E aí galera, beleza? Estou aí hoje com mais esse vídeo, hoje para mostrar para vocês a Fleck Humid 2 na cor Nylkak. Antes de tudo eu peço para vocês, quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal aí, deixa seu like, que está me ajudando muito ao crescimento do canal. Bom pessoal, vou mostrar aqui para vocês esse vídeo bem rápido para mostrar esse lindo tênis. Olha, Fleck Humid 2 na cor Nylkak no tamanho 41. Pessoal, esse tênis chegou para mim a semana passada, da loja da Oakley, só que eu só consegui gravar essa semana. Então vamos lá. Tirar aqui para vocês verem. Olha que lindo. O cardaço é aquele padrão das Fleck, bem resistente. Os passadores é em titânio. O cabedal dela, que é o material couro. Pessoal, faça esses vídeos aqui para estar demonstrando o tênis, para quem tem interesse em comprar, mas na internet consegue ver só as fotos, né? Aí através do vídeo consegue ver mais detalhadamente os detalhes, né? Aí fica mais fácil, tira as dúvidas, qualquer coisa deixa nos comentários, e aí eu vou estar respondendo. Ó, assolado dele é tratorado, né? Uma borracha bem existente. Símbolo aí em titânio. Só uma coisa, pessoal, é... Eu nunca tive tênis dessa cor, né? É... Como o nosso parceiro aí do canal já disse, um salve aí para ele, o Guerreiro Vida. Ele disse que esse tênis aqui mancha rápido, tem que tomar bastante cuidado. E eu estou percebendo isso, que eu só peguei no tênis, estou vendo que ficam umas manchinhas. Não sei se na hora de usar vai estar manchando mais. Mas é isso, tomando cuidado aí. Também quero mandar um salve aí para o Kadim Filmes e para o Bruno Santos, parceiro aí do canal. Se não está sempre trocando ideia aí, os caras é da hora. Beleza? Ó, pessoal, mostrar para vocês aqui dentro. Aí, ó. Tamanho 9,5, tamanho 41. Deixa eu conseguir mostrar aqui dentro. Tem a parte do... A caveirinha aqui. Tá meio ruim, então eu tento tirar o papel aqui. Aquela famosa caveirinha da Oakley, mas isso aqui não quer dizer nada. Hoje em dia, as réplicas aí também estão vindo com esse tipo de etiqueta. Tá ruim de ver, pessoal, mas tá aqui, ó. Beleza? Mas quem conhece Oakley sabe a diferença do original e da réplica. Assim, quem tem condições de comprar o original, compra o original. Quem não tem condições, compra a réplica. Mais pra frente, se Deus quiser, vai estar comprando esse aí que é um pouco mais caro. Mas é isso, pessoal. Um vídeo rápido aí pra demonstrar esses detalhes aí pra vocês. Beleza? Peço aí mais uma vez aí. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever aí no canal. É uma grande força aí pra mim que tá começando agora. Beleza, pessoal? E sempre quando eu puder, vou tá trazendo novidade pra vocês. Aí, ó. Top. Logo mais aí, vou tá trazendo ele como fica no pé. Pessoal, peço pra vocês aí também. Qual vocês gostam mais? Do preto ou dessa cor aí? Deixa aí nos comentários aí. Eu vou tá demonstrando aí um vídeo. Eu mostro logo os dois no pé. Beleza? Então é isso, pessoal. Um abraço aí. Fica com Deus. É isso. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Abraço. É nóis. E aí